Ah, meu Deus do céu, agora o Van Gogh vai ficar louco, hein? HC não passou pra próxima fase, quem será que vai passar agora, hein? Van Gogh ou Oliveira? E aí? 30 segundos para Van Gogh, hein? Mandar aquelas queimas... Brava, tá sendo brava, brava. Esse é o nome menor, tudo a ser cruz. Batalhado, terminal, só. Coragem com cangue, o que vocês querem ver? Sangue! Batalhado, terminal, só. Coragem com cangue, o que vocês querem ver? Sangue! Aí Oliveira, te conheço de uns anos. Cê já sabe muito bem, depois dessa luz escuma. Vou te bater do tipo um street fight, voltando. Tem que govarde, te quebrando igual a fuma. Tá certo, né filhão? Ou o próprio tetacuma é só um pisão. No fim das contas, né? Você não faz evolução. Pra outra lição, ser perdido em ação. Eu voltando na cena, mostrando um filme de ação. Igual o próprio garantido, hein? Com calma, né menino? No pinhão dessas contas, eu te bato, só me adianto. Eu volto nessa cena, cê não é jogador caro. Cê não viste o A10, então volta aí, vai lá pro banco. Opa, mulete! Muitas segundas, meio aproveitado e inteiro. Comecei um monte, meu bom. E aí? É um monte, hein? Uou, 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 uou. Temerol, 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 temerol. Ele fala até que é tijô. Gador mais caro, mas é tarantino, tipo que o Bill é sangue só falso. Você não me atinge, por isso que eu te falo. Você é um brefzerro, é responsivo aposentado. E você nunca ganhou a nova novidade. Você me conhece, pelo jeito tava com saudade. É tanta porcada que cê tomava na linha 7. Cola lá de novo, e se passeando, nós repete. Essa você me entende, eu ganho a verdade. Acharam que me conhece, e pro jogo logo topa. Cola pro nacional, cola brasileirão. Tottenham não arruma nada, nós aqui é coringão. Hummm... Toma! Mano tá na bola, hein, mano? Cês devem comprar. Até meu primeiro sorriso, hein? Meu primeiro sorriso foi com o pai de vocês. Pra mim tá embaçado, hein, mano? Tá só encerrando em 5, 4, 3, 2, 1, Quem levou esse primeiro round foi? Ribeira, Ribeira 1 a 0, mano. Isso mesmo, terminou com essa. Que tem muita coisa pra acontecer, hein? Nesse primeiro round. Solta o vídeo pra nós aí, então. Tem coragem? Ai, 30 segundos de ataque Ribeira. Tem coragem? 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 É minha vez de atacar esse mano Cê sabia eu encaixo e vou encaixando É que esse cara é muito fraco Sabe que agora eu mato esse vici aqui no ato É porque eu também já tô cansado com esse beat do macueno Sabe fazer beat nem cantar igual você Essa aqui é a parada na inclusão Prefiro o nosso tólogo nacional, mas você não Essa aqui é a pegada, tô até meio cansado Sabe que agora eu faço o que esse é o proceder Cansado tipo jogador, tá igual dar muito calor Eu sou o C.L.T., se eu me canso mais do que eu ir Um, 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 um É perigo, um gordo Um gordo? Não, hein Eu não lembro que você desaforou, hein, não Meu Deus do céu E aí, ó, solta a brava, hein Langord Nossa, que eu não ganho, gente, pode ver É, que eu não gosto Ah, 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 ah O que te cansa é a C.L.T., tão legal, anota no caderno Ou ela é sua corrente ou vira-se um inferno Cê sabe muito bem da cena que eu não brinco, filho E no final das contas, meu, você só dá milho Você tá cansado de jogar doutora, tem uma legal agora Cê sabe, eu tô correndo e vem à toa No final das contas, eu não tô cansado Toco uma breia e vou maradona Saio tranquilo do campo de gol No final dessas contas, cê sabe, cê nunca é esposo E nunca foi esposo No final das contas, até que Eu tô cansado de fazer dinheiro igual vai bem Cê sabe muito bem Seu vontade de mostrar Preto No final dessas contas, esse daqui que é o enredo Pra você entender que você só decai E não é lá com eu, voltei igual ao Drift Então respeite, pai Eita, esse foi o segundo round E aí, votação encerrada em 5, 4, 3, 2, 1 Quem levou o segundo round foi? Van Gogh Terceiro round na casa Eita, era esse meu querido amigo Do amor Peraí, peraí Tá bom Tá bom Aí Pode ser a morte Igual filhão, só camoquei seu emprego Cê tá fudido ou forte, se não, não quer ser preto Cê sabe muito bem, isso é o lugar que eu tenho aprendido Nascer com corrente, não é CLT, cê ter nascido Eu não quero mexer com a sua cultura, não É que se a questão de ser preto Tem que respeitar você, irmão O respeito não é do mesmo jeito Cê falou que é igual Maradona Delizou com saudade Cheirando cocaína e polêmica com menor de idade Não, mas que legal pra você Se cê aprendeu e sabe muito bem Na cena que eu só vou desenvolvendo Respeito nas palavras Cê tem que manter a postura Ser mais firme, então me diz Por que você fala e tremendo Postura e tremendo o que que tem Todo mundo fica nervoso Se você aponta o seu dedo É porque você não cresce por ser orgulhoso Essa aqui é a pegada E o dia eu quero ser gigante Vamos lá que batalhar é vida Não é só folhinha na estante Não, não filhão Só que você é fudido nessa estante Não vai ter olho ou corpo Cê vira gigante E pega a linha Sabe por que que eu faço? Demorou, esse é o detalhe Você vai virar gigante Eu vou cortar a sua árvore Mas não reclame da estante Porque pra ela todo mundo pode uir O Woody também foi pra ela Só na chegada de um novo Brando Artinho Essa aqui é a pegada Moleque Sabe que agora eu falo de renome Porque não adianta Só porque cê acha que não vai ser Se frio por ter o olho Com o pé Não pode, tio Cê sabe Então não se esqueça Boneco na estante É fácil Quero ver nossas cabeças Isso cê não entende Então calma É diferente Com o senhor de quem é fácil Entende? Ô crente Eu entendo Ô crente Sabe que rima Você não constrói Eu sou gato Não vou pra estante Você que anda com o cibói Essa aqui é a pegada Sabe que essa é a chacina Não sou filho de vazendeiro Mais pagado Quem vacina Eita Ô Caralho Caralho Você é louco Muito obrigado Por isso aí que cês tão fazendo Tá pronto Ações de cenário Cinco Quatro Três Dois Um Quem vai passar Para a próxima fase É o Van Gogh Van Gogh Passando para a próxima fase Satisfação Muito demais Fica louco Fica louco Fica louco